Fala pessoal, recebi a pergunta de como que calcula o peso dessa porta, como é que faz para a gente achar o peso dessa porta. Pergunta muito importante, hoje eu vou ensinar para vocês como chegar nesse peso para saber qual o sistema. Então vem aqui comigo, acompanha que vocês vão saber como faz esse cálculo. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual o tipo de perfil que a gente vai utilizar. E pelo perfil a gente sabe o peso do perfil por metro. Esse perfil que a gente vai utilizar é o perfil duas faces, então ele pesa 630 gramas por metro. Então eu venho aqui e calculo 630 gramas vezes a quantidade de perfil que eu vou utilizar. Para fazer isso eu preciso calcular a metragem total de perfis, no caso só uma porta, depois eu faço essa multiplicação. Então no caso aqui a gente vai usar vezes 2, 1.76. 3.35 vezes 2, mais 1.76. Nós vamos usar 8 metros e meio de perfil. Então total, total de perfil, 8.5 metros de perfil. Certo? Também tem a esquadreta que a gente precisa somar nesse caso aqui, que a esquadreta é jambo, que é uma esquadreta maior. Ela pesa aproximadamente 1 kg. Então calculei que é o kit completo, né? E aí depois que eu achei o perfil, a medida total, eu faço o cálculo lá de quanto que sai o metro, o peso da barra. Então do total de perfil. Então 630 gramas vezes 8.5 metros de linear. Vai pesar aí 5 metros, 5 quilos, 355 gramas. Vou colocar 5 quilos e meio, para isso arredondar, tá? Então aqui, total de perfil, 5.5 kg. Beleza? Então aqui eu já achei o perfil. Também somi esse quadreta, depois eu somo esse quadreta. E agora nós vamos para o vidro. Lembrando que esse aqui pesa 630 gramas, aí depende do perfil que você está utilizando. O vidro, a conta é muito simples também. Primeiro, basta você achar a metragem quadrada, a área quadrada total desse espaço que vai comportar a porta. No nosso caso aqui, a porta mede 0.88 vezes 3.35. Então aqui eu tenho 2.94 metros quadrados. Posso arredondar aqui para 3 metros quadrados. Então total vidro, 3 metros quadrados. Só que lembrando que ele é duas faces. Então vai vidro de um lado e vidro do outro. Então mais 3 metros quadrados. Tem um total aí de 6 metros quadrados. Ok? Para achar o vidro, fórmula simples. Nota aí. 2,5 vezes a espessura do vidro que vai ser utilizada no projeto. Nosso caso vai ser 4 milímetros. Vezes o total da área quadrada. No caso, vezes 6 metros. Então nós temos um total de 60 quilos somente de vidro. Somando mais os 5.5 do perfil, mais 1 quilo de esquadreta. Eu tenho em 66,5 quilos. Tenho puxado ainda. Posso arredondar aqui para 70 quilos cada porta. Então essa é a forma que faz para você achar o peso da porta. Para você, depois que você achou o peso, você vai saber qual o sistema de portas que você vai usar. O sistema, qual o sistema se é com amortecimento ou sem. Coisas desse tipo que você só vai aprender lá no curso MVA. Então te vejo na próxima. Vamos lá. Obrigado.